Fio dental de cabelo, certeza Vocês viram bem o que ela faz ali? Pra quem não entendeu, o tutorial é mais ou menos assim, ó Quem não pegou, não pega mais Eu sei que parece nojinha, mas isso funciona, dá muito certo Eu não gasto um centavo Eu nunca ia usar meu cabelo, nunca É que o seu cabelo não é longo igual o tamanho Se você tivesse um cabelo longo igual o dela, você ia usar Eu já vou aderir já, vou pegar o cabelo da Ana Tenho que usar um medidor e medir o copo onde vou beber Vai estar só pela metade O Alex fica muito irritado pra gente conseguir economizar E tem duas mães Se racionar meu café durante três dias, eu consigo tomar o meu café por um terço do preço Eu não acredito no que eu ouvi As marcas de batom indicam quantas vezes eu já reaqueci esse copo de café Que bagulho nojento, galera, meu Deus do céu É tudo orgânico Olha que charmoso, pessoal Quem que não gosta? Olha pra você ver a marquinha do batom no copo Forma essa camada viscosa em cima, mas é só jogar fora Que nojo Pra mim é muito nojento Eu guardo os meus chicletes no congelador Porque ajuda a preservar o sabor Eu normalmente masco um chiclete a cada três dias Como é que é? Não gasto mais do que 10 dólares por ano Não é preciso tudo isso pra economizar dinheiro É uma máscara um chiclete por três dias? Que coisa gostosa É muito mais barato usar perucas Porque eu não preciso fazer o cabelo Eu não preciso cortar Eu nem preciso usar produtos pra hidratar Eu era mais novo e a gente ia pro shopping Era meio difícil encontrar minha mãe Precisava tentar lembrar qual era a peruca do dia Pessoal do céu, que tristeza Não é mais fácil tacar um boné, um chapéu Eu pessoalmente gosto de sair de casa pra fazer exercício Pessoal, você já imaginou um super Mukirana de verdade? Alguém que assistiu Mukirana ao pé da risca Todos os episódios e adotou todas as técnicas Ia ser tipo um super homem ou super mulher Eu vou conseguir isto Gente de yoga deve sair por uns 50 dólares Eu não paguei um centavo por isso Levantando o tronco o máximo que puder E outra, aquela aula é paga É a turma dele Ela não poderia fazer Ela tá filando a aula porque ela tá num lugar mais distante Olha isso Os outros andam de longe Uma aula dessas de yoga pode custar de 10 a 20 dólares por aula Eu não vou pagar pra fazer yoga Sua bosta, Diogo Eu não vou pagar pra fazer isso Não vou Merda, yoga de merda Fico aqui de longe Namaste Sai correndo pra não ser cobrada Olha lá o passinho Que da hora Nossas aulas são parte do programa de recriação do parque Então ela pode se inscrever de graça quando ela quiser Ah, ela achou que era pago De graça Ela sempre fazia questão de ver que eu estava comendo bastante pra não ter fome depois A gente só come uma vez por dia É aquele pratão Quero sublocar seu quarto Mas onde eu vou ficar quando voltar pra cá? Um hotel que seja fofo, ótimo e limpinho Não pode perder dinheiro Eu sublocaria também Não vai morar ninguém lá, ué Deixa sublocado Eu não me sinto à vontade Mas se é isso que ela quer Eu não posso impedir Ele falou amém pra tudo que a mãe dele falou até hoje Acho que agora ele vai virar Agora que tá indo embora Vai rebelar contra a mãe E essa ideia é muito boa Comam só uma vez por dia, pessoal Mas comam de tudo Eu queria ficar com a cama Eu preciso que fique Essa é a peça central É aquela que dá mais destaque pro quarto Eu vou precisar de roupas Eu tenho que ter roupas Mas por que que alguém iria querer as minhas roupas velhas, mãe? Mano, não tem sentido isso Pelo amor de Deus Ah, é, tá forçando a barra Isso aí não pode ser verdade Isso aí não pode ser verdade, mas nem f*** E se o filho falar amém ainda? A TV e o computador Não, aí você já tá indo muito além É verdade O mínimo que pode fazer é deixar o meu computador Negócio fechado, então O moleque foi expulso de casa Pode sair só no tempo Direito de encher a mochila pra sair do negócio Mas tudo bem Eu acho que pra estudar em outro lugar Eu não ia levar a cama mesmo Mas as peças de roupa e o computador é crucial Ele saiu com isso Ela sempre foi muito legal comigo Nesse tempo que a gente morou junto Com certeza Eu também sentiria a volta Foi muito legal, viu? Que mãe legal Sacrifício de deixar as coisas dele aqui pra mim Porque agora eu vou poder alugar o quarto Se eu fosse o seu, eu teria pedido carro também Vai de bike Eu sei que fica cinco horas O campus da cidade Porém, pelo menos ele vai estar economizando com a academia Oi, você veio aqui pra sublocação O que está do outro lado do pano Não está incluso No que você paga Então a máquina de lavar e a secadora Ficam do outro lado Tem esse fogão elétrico Mas peraí, não tem cozinha? Fogão e a geladeira Eles não estão inclusos Você está pagando pelo quarto E pelo banheiro Que coisa horrível Dentro do banheiro O pano está depois da privada Ou seja, pessoal Você pode usar só a pia Se quiser Você vai ter que cagar no potinho Você está pensando em alugar? Claro Eu estou, estou interessado Vai ter que comprar a DLC Eu posso conviver com o pano Desde que o outro lado dele seja silencioso Tudo bem Eu, se eu fosse ela Colocaria na metade da privada o pano Só pra causar desconforto Quer liberar a DLC completa Compra o patch De atualização Então